sucesso e paz a todos gente eu tô acabando de tirar essas folhas velhas do brócolis e de vez em quando a gente tem que dar uma limpeza nela tal pra ela pegar força né pra ele no caso o brócolis pegar força e sair bonito então eu tô terminando de tirar essas folhas que estão velhas que estão amarelas com pulgões e essas folhas é eu faço a minha compostagem acho que já tirei praticamente tudo né as que estão amarelas que estão quebradas estão com pulgões então a gente vai fazendo essa limpeza né como se fosse uma couve normal ou qualquer outra verdura e vou fazer minha compostagem vou levar pra mim é composteira gente aqui tá minha composteira a maneira mais fácil que eu achei de fazer foi no saco de de ráfia eu tentei fazer em baldes improvisei baldes furei fiz como deveria ser feito né tampava é pegar um balde pegava uma tampa dele e fura a tampa coloca outro por cima pega outra tampa fura assim 33 baldes né a última tampa não é furada ela é inteiriza só que começou a entrar muito bicho né não tava dando certo não muito muito mosquito aquelas aquelas larvas grandes mesmo e começou a me dar muito problema aí eu tentei outras maneiras de fazer a minha compostagem mas nada dava muito certo aí eu tive a ideia de colocar no saco de ráfia porque ele é ele é levemente furadinho né então ele ventila não fica os os materiais não fica abafado então eu resolvi fazer isso o que então eu vou fazer o seguinte eu vou colocando é uma os restos de 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 cascas alimentos é cascas folhas é os alimentos que restos de de cozinha queria para o lixo eu vou colocando aqui e e também alternando com serragem eu tenho serragem né eu moro perto de serraria então eu tenho facilidade de conseguir a serragem mas quando não tem serragem eu coloco folha seca também que funciona também da mesma maneira então as folhas que eu colhi e eu vou colocar aqui mais um pouquinho aqui e a quantidade que já tem aqui eu já posso colocar a serragem então aqui eu vou esparramando assim cobrindo gente foi a melhor maneira que eu achei não junta bicho não é lógico que os mosquitinhos estão aqui miudinho não tem jeito né eles entram em qualquer lugar mesmo mas não aquelas larvas enormes aqueles mosquitos enorme e que tava que eu tava tendo é no dia de outra quando eu fazia de outra maneira não aqui tá bem tranquilo para maneiras correta que pra mim foi ideal